Olá Helena Matos, bem-vinda de volta, ou bem-venida, ou willkommen, não sei por onde a dor nas suas férias, mas isso é do foro privado. A única pergunta que lhe faço é se por acaso não terá passado por Vila Viçosa, de onde terá trazida esta história? Bem, desta vez não passei por Vila Viçosa, mas quando lá voltar, vou olhar com novos olhos para algumas zonas, sobretudo o chamado Passo do Reguengo, porque é para aí que nós vamos. Nós vamos para o Passo do Reguengo, estamos a falar da Casa do Caldo de Vila Viçosa, muitíssimo importante, a Casa do Caldo de Bragança, e nós estamos a 22 de Outubro de 1512, é da parte da tarde, e um homem que é o vedor da Casa da Duquesa, portanto no século XVI, embora vivessem todos naquele imenso espaço, havia uma parte que era a parte da Duquesa, outra parte que era a parte do Duquesa. Está a ver aquela coisa que se fala agora muito moderna, dos casais com cada um na sua casa? Sim, sim, sim. Exatamente, aquilo era tão grande, pois que dava para isso, não é? Mas Fernão Velho, vedor da Casa da Duquesa, dirige-se mesmo para a parte dos aposentos do Duque, do Duque Dom Jaime, e este homem sabe, enquanto faz aquele percurso, não é difícil imaginar, aquele caminhar naquelas lajes, naquela parte da ticholeira, o andar, e tudo aquilo que ele deve ter pensado enquanto faz esse percurso, porque ele sabe que quando acabar a conversa que vai ter com o Duque, alguma coisa de muito grave vai acontecer, ou para ele mesmo, Fernão Velho, ou para a Duquesa e para o próprio Duque. O que é que por aí vem? Fernão Velho, ele é velho, porque ele era vedor da Casa da Duquesa, e digamos que na Casa das Duquesas, os criados e os responsáveis ou tinham uma certa idade ou eram muito jovens, mas excuse-lhe explicar porquê, e portanto, os ouvintes também facilmente perceberão, e portanto, Fernão Velho era um homem de grande confiança do Duque Dom Jaime, e ele vai dizer a Dom Jaime que a sua mulher, a Duquesa de Bragança, dona Leonor Mendonça, o trai, e o trai com quem essa traição terá, segundo Fernão Velho, lugar com uma página jovem, António Alcofurado. Nós temos que perceber que a Duquesa tem 23 anos, António Alcofurado terá mais ou menos 16, 17, e o António Alcofurado for até há pouco tempo página da Duquesa. Como era normal, e como já aqui disse, portanto, a partir de determinada altura, quando os páginas cresciam um pouco mais, passavam, os que estavam na Casa das Aristocratas, passavam para a Casa dos seus Esposos, e foi isso que aconteceu. António Alcofurado tinha passado há algum tempo a ser o págino de Dom Teodósio. Dom Teodósio era o filho, a Duquesa e o Duque tinham dois filhos, ainda muito pequeninos, portanto, Dom Teodósio e Dom Isabel, e António Alcofurado tinha-se tornado a págino do filho dos Ducos, Dom Teodósio. E sempre tinha havido, o Fernão Velho sempre tinha parecido que a Duquesa, ela é espanhola, é uma medina sidónia, ela tinha, digamos que o Duque Dom Jaime é sobrinho do rei Dom Manuel. Ele chegou a ser confirmado como herdeiro do trono de Portugal, enquanto Dom Manuel não teve filhos. Portanto, estamos a falar da segunda família mais importante de Portugal, e a Duquesa tinha, digamos, que não reservava uma grande distância no contacto com este págino. Havia algum mal-estar com isso, mas isso é muito diferente de se falar de uma traição. E isto é uma proximidade com ele em particular ou com alguns outros também? Era sobretudo com este, era sobretudo com este, ou seja, ela não acabava, é muito engraçado, dizem que às vezes a Duquesa se entretinha muito tempo a falar com o págino de coisas de riso. Portanto, como estamos a falar, estavam sempre acompanhados por inúmeras pessoas, a Duquesa deslocava-se acompanhada de várias criadas, de várias pessoas do seu sexo, portanto pessoas do sexo feminino, e portanto era sobretudo, ela às vezes não ter muito consciência de que é mulher do Duque de Bragança. Mas aquilo que Fernão Velho vai dizer é algo completamente diferente. Não é que a Duquesa às vezes não reserva, não é uma mulher reservada. O que ele vai dizer ao Duque de Dom Jaime é que a mulher o trai e para isso ele leva consigo aquilo que considera serem provas mais ou menos irrefutáveis dessa traição. Bom, continuamos amanhã, mas é certo e sabido que a dona Leonor de Mendonça não basta ser séria, também tem de parecer. Exatamente. Helena Matos, na história desta semana é dona Leonor de Mendonça que está sob suspeita. Isto vale o que vale ou não? Ou há mesmo indícios fortes? Bem, Fernão Velho, o vedor da casa da Duquesa de Bragança, dona Leonor de Mendonça, estamos em 22 de outubro de 1912, Fernão Velho leva consigo duas cartas. Uma foi escrita pela Duquesa e outra foi escrita por António Alcoforado. Eram cartas, como o Fernão Velho vai dizer, eram cartas de muitos amores e graves. Aquilo que ele está escrito, ele pensa ser suficiente para que o Duque tome uma atitude. A questão é muito complexa, pode pensar-se, mas então, porque é que ele faz isto? Porque ele é vedor da casa da Duquesa? Porque é que ele não protege a Duquesa? Sabe-se que ele no passado tinha tentado proteger a Duquesa, sobretudo quando ela tinha, às vezes, aquelas atitudes, se quisermos, de alguma brincadeira com o Pagem, mas era no sentido que ela era uma manobra muito importante. E, portanto, devia ter uma certa reserva de atitude. A questão é que, supondo-se que Dom Jaime, mais tarde, venha a saber do que tinha acontecido entre a Duquesa e o Pagem, digamos que a primeira pessoa a quem ele pediria responsabilidades, a seguir à sua esposa e ao Pagem, era precisamente a este homem, não é? Quer dizer, ele que tinha por função de tomar conta daquela casa, o que é que ele tinha escondido, como é que ele não tinha percebido. Ou deixar de escapar. E, portanto, ele, e sobretudo sabendo-se, como se viria a saber, que ele tinha sido informado. Ele tem, de facto, estas duas cartas, isto era grave em qualquer matrimónio em Portugal no século XVI, mas nós estamos a falar de Dom Jaime de Bragança. Dom Jaime chegou a ser declarado herdeiro presuntivo da Coroa de Portugal por, cada momento, Dom Manuel, quando Dom Manuel se torna rei, ele não tem filhos ainda e Dom Manuel tem de fazer uma viagem e, portanto, nessa altura, Dom Jaime, que é sobrinho de Dom Manuel, acaba a ser confirmado como herdeiro do trono de Portugal. Temos de perceber que estamos a falar de uma família com uma história muito complexa, já que, aliás, temos alguma conta destes seus episódios. O pai de Dom Jaime tinha sido debulado pelo rei Dom João II, portanto, tinha sido condenado à morte. Dom Jaime viveu uma parte da sua vida em Espanha. Quando Dom Manuel se torna rei, ele regressa de Espanha, portanto, a casa de Bragança volta a ter todo aquele esplendor e, curiosamente, Dom Jaime, a dado momento, chega, aliás, para a grande arredia do tio Dom Manuel, é para que se perceba que não há problemas com os adolescentes só agora, também havia no século XVI. Dom Jaime, a dado momento, resolve querer entrar numa ordem religiosa e foge do rei no mesmo, foge. Deixou também umas cartas para serem entregues ao tio por um frado, mas o frado, apesar de tudo, muito avisadamente, resolveu avisar o tio com mais alguma antecedência e, portanto, Dom Jaime foi feito mandar voltar ao reino antes de ter conseguido entrar em qualquer mosteiro. Mas temos de perceber que ele era um homem que, vai dizer-se, com um certo caráter melancólico, às vezes dado a depressões. E a questão é que este tio Dom Manuel, que negocia este casamento de Dom Jaime com Dona Leonor de Mendonça, uma medina cidadã, uma família aristocrática muitíssima importante em Espanha, este casamento é negociado, é acordado. Sabe-se que não foi um casamento da vontade de Dom Jaime, de modo algum, mas, aliás, Dom Manuel tem o agir de alguma forma à que ele assuma as suas responsabilidades e que cumpre aquele contrato de casamento. E terá sido, eventualmente, de vontade dela? Isso não se sabe. Bem, isso também ninguém lhe perguntou, não é? A verdade é que até é muito embaraçoso, porque ela já estava em Portugal quando Dom Jaime sente aquele ímpeto de entrar na vida religiosa. Fosse como fosse, Dom Manuel conseguiu fazer reentrar a casa de Bragança numa certa quietude e, de facto, temos de perceber que, nesta época, os contratos de casamento eram celebrados, mas os casamentos não eram celebrados logo porque as noivas eram, em geral, muito novas e, portanto, tinha de se esperar que elas crescessem. Foi isso que aconteceu. Dom Jaime e Dona Leonor casaram, consumaram o seu casamento. A duquesa não estava em Lisboa, ao contrário daquilo que era muitas vezes frequente nas grandes famílias da nobreza, está em Vila Viçosa e passam quase 10 anos sem nós termos notícias do que acontecia no casamento de Dom Jaime e Dona Leonor de Mendonça até que, neste dia 22 de outubro de 1512, Fernão Velho leva aquelas duas cartas ao duque de Dom Jaime. Muito bem, o amor é liberdade, mas não neste caso. Este é um amor proibido entre Dona Leonor de Mendonça e António Alcofrado. É que ela era casada. Com o Duque de Bragança. Pois, Helena Matos, as narrativas das novelas não surgem do nada. Elas têm algum fundamento e aqui estamos na presença de uma nobre novela. É disto que se trata. Exatamente. Nós estamos aqui naquele momento em que Dom Jaime, de facto, toma consciência ou acredita, porque o teor dessas cartas era de muitos amores, não é? Mas entre aquilo que está escrito e aquilo que, de facto, acontece... É uma expressão muito gira. A carta de muitos amores. Muitos amores. Aliás, vai aparecer em várias pessoas que depois serão ouvidas em tudo isto, esta expressão cartas de muitos amores. Temos também de perceber que o saber ler e escrever no século XVI estava reservado a poucas pessoas. E, portanto, digamos que se podia até trocar cartas com algum à vontade, sem que os mensageiros soubessem, conseguissem perceber o que lá estava escrito. Agora pode pensar-se o que é que faz Dom Jaime quando é confrontado com esta notícia. Bem, ele vai, segundo tudo indica, Fernão Velho sai dos aposentos do Duque. O Duque terá ficado algum tempo sozinho. Note-se que é uma pessoa com um defeitivo, um caráter um pouco depressivo, um pouco melancólico. Curiosamente, pelo menos nas primeiras horas, ele mostra, se quisermos, algum realismo. Ou, pelo menos, algum pragmatismo. Ele manda chamar um homem de sua enorme confiança. Estamos a falar do seu camareiro, Fernão Rodrigues. Um homem que já fora camareiro do seu pai, portanto, note, tendo em conta as circunstâncias em que tinha sido a vida do pai de Dom Jaime, devia ser alguém de extraordinária confiança. Dom Jaime chama Fernão Rodrigues, que, note, é alguém, ele é camareiro de Dom Jaime, e é alguém que tem uma grande estima pela Duquesa. Porquê? Porque a Duquesa tinha manifestado várias vezes, tinha dado mostras de carinho, e simpatia pelos filhos de Fernão Rodrigues, que até, muitas vezes, estavam na própria chamada Casa da Duquesa. Será que Dom Jaime de Bragaça chamou, para além de um camareiro, um diplomata? O que é que Dom Jaime diz a Fernão Rodrigues? Ele vai dizer-lhe que aquilo que tem para lhe dizer é uma coisa desacostumada, mas que é uma coisa do mundo, portanto, que ele não fique transtornado, Fernão Rodrigues, porque, na verdade, é uma coisa do mundo, pois, na verdade é, e, quando me fez a pergunta sobre se ele é um diplomata, ele é, pelo menos, alguém que vai tentar, que seja o que acontecer naquele passo, a decisão que vier a ser tomada, tem de ser tomada com provas inequívocas. E, portanto, aquilo que nós vamos estar, aqui já estamos na noite de 22 de outubro de 1512, é, já temos três pessoas, portanto, que é Fernão Rodrigues, Fernão Velho, do que Dom Jaime, que estão por dentro, se quisermos, da questão ou da suspeita do adultério da Duquesa. E, portanto, o que se vai fazer nos próximos dias é reunir mais provas. E como é que essas provas vão ser reunidas? Nós temos de perceber que estamos aqui a falar de cartas. E, portanto, em 23, 24 e 25 vão sempre chegar novas cartas às mãos do Duque, porque temos de perceber que, no meio disso, há a Duquesa e há António Alcoforado. E eles continuam a escrever essas cartas em que António Alcoforado assina, como vosso leal menino, cartas que são destinadas a uma minha senhora minha e minha vida. Não imaginavam eles que estavam sob escuta. Pois, e, sobretudo, não imaginavam eles que Fernão Rodrigues, camareiro do Duque, Fernão Velho, vedor da Casa da Duquesa, e o próprio Duque, Dom Jaime, leriam frases em que António Alcoforado, de alguma forma, dava conta da alegria, do prazer em que se vira com ela. Confrontada com isto, Dona Leonor de Mendonça, perante esta traição, deveria negar-se sempre até ao fim. Será que foi isso que aconteceu? Ou, perante as provas, nada mais havia a dizer? Bem, ainda vamos ter mais de uma semana com o Duque a reunir provas. Digamos que, no fim, o Duque não daria grandes oportunidades a Dona Leonor de Mendonça para dizer o que quer que fosse. Helena Matos, entre a reunião de provas e o confronto final, já não falta muito. Estamos ansiosos. Pois, mas eu esperava que me perguntasse uma coisa. Como é que as cartas chegam às mãos do Fernão Velho? Como é que as cartas chegam às mãos do Fernão Velho? Sim, o vedor da Casa da Duquesa. Ou seja, ele, na verdade, leva-se ao Duque. Mas como? Como é que as cartas lhe chegam às mãos? Aí, nós temos de perceber o seguinte. A Duquesa e António Alcoforado não podiam trocar cartas diretamente. Aliás, estas cartas terão começado mais ou menos no princípio de outubro, final de setembro, porque corresponde precisamente ao período em que António Alcoforado foi afastado da Casa da Duquesa, portanto, deixou de ser pagem na Casa da Duquesa e se torna pagem do seu filho, Dom Teodósio. E, a partir daí, começam a chegar umas cartas para a Duquesa, mandadas por uma mulher, uma Maria de Arraiolos. E essas cartas são levadas à Duquesa por uma sua criada, Ana Camilo, tendo-lhes sido entregues por um tal Roseimo, que também trabalhava na Casa do Duque. Ou seja, estas cartas eram claramente enviadas por António Alcoforado via Roseimo. Durante algum tempo temos de perceber que estamos a falar de casas onde há inúmeros criados, onde há escravos, há muita gente. Sim, e há muitos canais aqui no mar. Sim, e, portanto, a dado momento, parece ser evidente toda aquela criadagem que murmura que António Alcoforado, o pagem, escreve para a Casa da Duquesa. Mas uma coisa é escrever para a Casa da Duquesa, para uma das muitas criadas que lá existem. Outra coisa é para ela. Outra coisa é para a própria Duquesa. E aí alguém que é essencial nisto, que é esta criada, Ana Camila, ela não sabe ler nem escrever. Ela claramente percebe que as cartas, até porque as leva à Duquesa e traz recados da Duquesa para que este tal Roseimo nos dê a António Alcoforado, mas ela não sabe ler, portanto, ela não lê as cartas. Ao contrário de outras pessoas que viram uns papéis nos aposentos da Duquesa e que sabiam ler ou ler muito mal e que lhes pareceu que havia ali matéria de amores, mas pronto, não deram grande importância. A questão é que ela repara a dado momento, um dia na Capela, que a Duquesa está a entretescer uma madeixa de cabelo num fio douro. E ela lembra-se, Ana Camila, que em tempos a Duquesa tinha cortado uma gadelha, como então se dizia, da cabeça do pagem. E há naquele momento um pressentimento de que alguma coisa muito má, e vai ser o que ela vai dizer, podia acontecer, e vai dizer Ana Camila. Depois, a Duquesa, a dado momento, terá pedido a Ana Camila para mostrar a António Alcoforado uma manilha de ouro, estamos a falar de uma pulseira de ouro que estava partida. E na expressão da Duquesa, de que poderia ser para o dia, que arranjaria no dia, de repente Ana Camila tem uma ideia que é, este ouro é para quando eles fugirem, e ela mesma se confronta com o dilema, que também já vimos aqui com Fernão Velho, e que é, e se de repente o Duques tudo isto descobre, se é verdade, quer dizer, o que irá ser de mim? Aí Ana Camila, que se note, não sabe ler, nem escrever, mas que de facto tem as cartas, o que faz é mostrar as cartas, curiosamente, a uma escrava negra que sabia ler. Provavelmente não sabia ler muito bem, porque ela parece que não lê as cartas todas, mas essa escrava negra, que ela vai designar, Ana Camila, como preta virtuosa, quando lê as cartas diz mal, mal, grande mal, e aí se toma a decisão de mostrar as cartas a Fernão Velho, vedouro da casa da Duquesa, depois são mostradas ao próprio Duque, e pela leitura das cartas o Duque conclui que António Alcoforado entrou pelo menos, já, duas vezes nos aposentos da Duquesa. Meu Deus! Mas, pasme, eu sei que gosta de histórias complexas, A 25 de Outubro, o próprio Duque se dirige aos aposentos da Duquesa e pernoita lá, toda a noite. Nesse mesmo dia, são dadas ordens para daí em diante, Pero Vasques e Pero Fernandes vigiarem permanentemente a janela da Duquesa e todos os aposentos da Duquesa, ou seja, o Duque está à espera do dia em que o Pagem vai voltar. E agora, o que é que vai acontecer? Amanhã é o último dia desta história. Ficamos ansiosos por chegar ao final. Estamos a chegar ao fim, Helena Matos, de uma história intrincada, daquelas de que eu gosto, por mais baralhado que fico no meio delas, é verdade? É com os parentescos, sobretudo, não é? Sobretudo, numa história intrincada passada no ano de 1512, ali para os lados de Vila Viçosa, e neste momento da história, estamos numa ratoeira que espera um rato. Exatamente, ou seja, está tudo preparado no passo de Vila Viçosa para a noite em que António Alcoforado, o Pagem, voltará ou tentará voltar aos aposentos da Duquesa. Essa noite é na passagem de 1 para 2 de novembro. À noite, a 1 de novembro ainda, a Duquesa mandou, depois de ter tomado as suas refeições, tudo isso, mandou buscar uma caixa onde guardava alguns papéis, presume-se que as cartas de António Alcoforado, corta-os e ela fazia isto com alguma regularidade, cortava e queimava algumas dessas cartas. Depois, quando as suas criadas, porque note, a Duquesa de Bragança não se deitava propriamente sozinha, tinha criadas que estavam na sua câmara, que ajudavam a deitar-se. Quando as criadas propriamente, já provavelmente após um dia um bocadinho cansativo, esperavam, estava na hora de poderem descansar, a Duquesa anunciou que queria fazer uma devoção. Já durante todo esse mês de outubro, a Duquesa tinha feito algumas vezes estas devoções que se pautavam por a Duquesa ficar próxima de uma janela dos seus aposentos, com a janela aberta, rezando, rezando, rezando em voz alta. Claro. E, coitadas, as suas criadas que por ali estavam, que dormiam nos aposentos, iam adormecendo, porque, enfim, fosse pelo tom da oração a ser repetida, fosse porque o cansaço era muito, e estava-se nisto, já era a madrugada de 2 de novembro, quando se houve um enorme alarido, mas um alarido terrível, não é? É como se, de repente, um estampido tivesse corrido pelo passo e aquilo que se houve a dado momento são gritos. Há quem diga que ouviu estrupidos na casa e que se ouvia homens a gritar, dizer que não sai, que está. Tudo isto, o que se passava, aparece Dom Jaime e acaba a ser descoberto na Câmara da Duquesa o pagem António Alcoforado. Aqui nós temos de perceber o seguinte, há sempre uma outra versão da história que é que tudo isto não teria passado ou teria sido apenas uma enorme armadilha montada à duquesa por parte de um marido violento e que, portanto, António Alcoforado estaria, de facto, na parte da casa da duquesa, mas para se encontrar com outra pessoa e que a sua presença naquele quarto resultou tudo de uma enorme armadilha, mas, digamos que, e na sequência de uma pergunta que já me fiz esta semana, não houve tempo para grande coisa. O Duque mandou chamar um confessor, um padre para confessar, António Alcoforado, que chega, António Alcoforado, aliás, começou a confessar-se antes do confessor chegar a uma outra pessoa ali presente, que nunca revelou o que lhe foi dito, e chegou o confessor, confessou, e depois o Duque mandou chamar, digamos que, um criado para que ele matasse António Alcoforado. A questão era que a morte de António Alcoforado teria de ser humilhante e, portanto, se fosse o próprio Duque de Dom Jaime a matá-lo, Dom Jaime era um nobre, isso, de alguma forma, nobitaria António Alcoforado. António Alcoforado é morto por um criado negro. Resolvida a questão de António Alcoforado, havia, de facto, a duquesa. Para alguns, a duquesa ainda terá dito ao Duque que não era traidora, para outros terá dito, logo de princípio, eu já estou morta. Portanto, o Duque terá arrastado a duquesa pelos cabelos, desfere-lhe várias punhaladas e, terminado este ato justiceiro por parte do Duque, ele mesmo se apresenta cometendo assassinado a duquesa e começa aquilo que se chama inquirição da morte da duquesa que foi de Bragança, auto de inquirição e de vaça que se tirou sobre a morte feita da duquesa de Bragança pelo Duque, seu marido, de acordo com os limites da lei. Tudo isso, Maria Paula Anastácio Gonçalves publicou num livro que tem um belo título A Senhora Duquesa e o Pagem. Esta história tem alimentado romance e romance ao longo dos séculos. Agora, nós temos este auto que foi feito e em que todas estas pessoas que eu aqui fui referindo, Ana Camila, Fernão Velho, Fernão Rodrigues próprio Duque vão dar conta dos seus atos naqueles dias e, por isso, nós podemos reconstituir com esta minúcia aquilo que aconteceu em Vila Viçosa em outubro de 1512 entre o duque Dom Jaime e aquela que duquesa foi de Bragança, Dona Leonor de Mendonça. Para qualquer das versões, Dona Leonor de Mendonça e António Alcoforado culpados ou bodes expiatórios? Não, 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 não O que é isso?